Música Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida Sou o pastor Pabllo da Igreja ICPI, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional na cidade de Gonchal E todas as quartas-feiras nós estamos aqui no Jornal F5 Deixando uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação para todas as pessoas que nos assistem através do jornal Eu quero ler nesse momento um versículo na Bíblia que encontra-se no Evangelho de São Mateus No capítulo 21, o versículo 22 Que diz assim Essa passagem da Bíblia nos mostra o próprio Jesus com os seus discípulos Na época na qual o Senhor esteve aqui na terra Junto com os seus discípulos E o interessante é que Jesus, ele saindo de Betânia A Bíblia nos fala que ele passa por uma figueira e avistando que não tem frutos Ele ali o amaldiçoa E os discípulos ficam ali perplexos com o que tinha acontecido Devido aquela figueira ter se secado imediatamente É quando eles Ouvem o que Jesus disse para eles Dizendo Se você tiver uma fé Do tamanho do grão de mostarda Pode dizer-se A este monte Ergue-te e precipita-te no mar E assim será feito E tudo o que pedides na oração Crendo o recebereis Eu entendo através desse versículo Que a decisão De todos nós, ser humano Recebermos algo de Deus Depende de nós O que é uma oração? Oração é uma súplica E aqui o versículo está dizendo Que tudo o que eu e você pedir na oração Crendo a gente irá receber Então, quando nós pedimos para Deus algo O segredo é nós acreditar E a partir do momento que eu acredito A partir do momento que eu creio A partir do momento que eu confio Naquilo que eu estou pedindo para Deus A Bíblia está dizendo Que eu vou receber Então, creia Acredite Nas palavras que saem do seu íntimo Quando você se achega diante de Deus Porque quando você ora a Deus Suplica a Deus Crendo, acreditando Tudo será feito na sua vida Conforme a palavra de Deus está dizendo Então, no nome de Jesus Quando você for orar Ora acreditando, ora crendo Que Deus vai fazer Tudo aquilo que você precisa acontecer Quero te convidar Quero te convidar Para estar conosco nos cultos As quartas-feiras Às sete e meia Os sábados Às sete e meia E aos domingos Às oito e meia da manhã Que Deus abençoe Eu quero fazer uma oração Por você nesse exato momento Pai querido Pai amado É no nome do teu filho Amado Jesus Cristo Que nós Nos colocamos diante Da tua presença Nesse exato momento Orando a ti Pai Acreditando Que o Senhor nos ouve E tudo aquilo que nós pedimos Será feito Para a honra e glória Do teu santo E bendito nome Em nome de Jesus Amém E amém Que Deus te abençoe No nome de Jesus Amém